Oficial, Inter anuncia a contratação do atacante Wesley Moraes. O jogador de 25 anos pertence ao Aston Villa da Inglaterra e vai chegar no Internacional por um empréstimo de uma temporada. De acordo com o site Transfer Market, site especializado em valores de atletas, Wesley Moraes está avaliado em 10 milhões de euros. O salário do jogador, que é na casa de 1 milhão e 300 mil por mês. De acordo com a imprensa, o Internacional deve pagar metade desse salário. O Colorado deve desembolsar cerca de 650 mil por mês para o atacante. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.